E a visita agora é aqui na Contep Contabilidade, eu estou ao lado de Vanderlei Chiarelli. Vanderlei, contabilidade ainda é uma ferramenta essencial para quem vai abrir uma empresa, para quem já tem uma empresa, super necessária, né? É, a contabilidade, o fazer contabilidade é a essência da nossa profissão. Então, independente do regime tributário que a empresa adota, toda empresa tem que ter contabilidade. Mas quando a gente vai abrir uma empresa, a gente nem sabe que regime a gente vai adotar, né? Tem que vir e conversar antes, né? É, para você decidir o regime que você vai adotar, quem decide isso é você junto com o contador. Você precisa de uma orientação de uma empresa contábil, de um escritório contábil, de um contador. E a Contep, ela tem uma certificação super importante que pouquíssimas empresas em Rio Preto tem, né? É, a Contep, né, que está há 44 anos no mercado, nós completamos. Agora, em março desse ano, nós conseguimos, após dois anos de organização e planejamento, nós conseguimos a certificação ISO 9001. O que significa isso? Olha, significa uma mudança de processo, significa qualidade. Qualidade, né, quando você adquire uma certificação, isso é auditado pela BNT. E se você não tiver qualidade, você não consegue e não se mantém. Porque não é só conseguir, você tem que se manter no ISO depois. Bom, agora, com 44 anos de mercado, a Contep, obviamente, faz várias consultorias. Mas vocês fazem também, abrem empresas para pequenas empresas, ajudam quem está começando? Sim, a gente tem a nossa área voltada para os médios e grandes empresários, mas a nossa essência ainda é o pequeno negócio, o pequeno contribuinte, aquele que está começando a abrir uma empresa, vai começar o seu negócio. Muitos dos nossos clientes, que hoje são médios e grandes, começaram assim, que começaram pequenininho, com a nossa orientação, foram crescendo, crescendo. O escritório de contabilidade, ele é mais do que só abrir a empresa e fazer os impostos, né? Hoje também a gente pode contar com o contador como uma consultoria também, né? Sim, aqui é, o escritório hoje, abrir empresa e fazer contabilidade é como andar, tem que andar, toda criança tem que andar, por exemplo, né? Mas o que vale mesmo, diferencial do escritório de contabilidade, está na orientação tributária, na orientação empresarial que você possa dar com aquela experiência que você tem, que você possa transmitir para esse pequeno empresário que está começando no dia a dia. Confiança, né? Confiança. Bom, e para entrar em contato com a Contep? Contep, nós estamos na rua Coronel Espina de Castro, 3769, e o nosso telefone é 21 39 6600. Contep, nós estamos na rua Coronel Espina de Castro, 3769,